É impressionante isso aqui, olha, que tem aqui, olha aí, essa rocha aqui está encostada na outra, ela é encostada na outra aqui. Essa aqui, essa aqui está encostada nessa outra aqui. Olha o tamanho dessa rocha, pode passar. E o Guarazinho estava ali, o Guarazinho, ele está morando aqui debaixo. Ele está por aqui, olha, a caverna dele é aqui debaixo. Olha só um pouquinho, que eu vou pular para cá, vou lá me esconder lá dentro. Olha, eu vi um barulho de um lobo aqui. Olha o tamanho dessa caverna. É, dá um certo, dá um certo medo aqui. Olha ali. Isso aqui parece que montaram. Fizeram perfeito ela. Olha aqui, olha. Anderson, está aqui o lobinho lá, olha. Está lá olhando para mim, olha. O lobinho está olhando para mim lá. Ele está lá, olha aquele buraquinho, olha aquele buraquinho lá. Pega em cima, ele está sozinho, né? Pequeno, pequeno, incrível aqui dentro. Tem o lobo-guará nessa caverna tensa lá. Se tivesse uma lanterna, está aí? Nós vamos botar aqui focado, aí dá para filmar ele, tranquilo. Aí é interessante que é uma ninhada de lobo-guará. Muito grande. Que impressionante. Sim, olha que perfeição que fizeram aqui, olha. Perfeição que fizeram aqui. Que coisa impressionante. Opa, caiu. Caiu, tensa.